Rock'n'Roll é minha vida, sempre estarei nessa trilha É o lema que eu sempre sigo, não quero mais que a minha sonhinha Quero que você seja minha guitarra, minha eterna amiga e namorada Rock'n'Roll é em você, ou em mim Rock'n'Roll é em você, ou em mim Oh, em você, ou em mim Oh, em você, ou em mim Rock'n'Roll é minha vida, sempre estarei nessa trilha É o lema que eu sempre sigo, não quero mais caminhar sozinho Quero que você seja minha guitarra, minha eterna amiga e namorada Rock'n'Roll é minha vida, sempre estarei nessa trilha Parque em mim, parque em você, coa em mim, parque em você, coa em mim, coa em você. Parque em mim, coa em mim, coa em mim, coa em mim, coa em mim. Parque em mim, coa em mim.